Estou apaixonado Diz que nem para ser amigo Digo que estou a sofrer E a vida não faz sentido Sou como um barco à driva Sem rumo ando perdido E dói demais Dói demais Dói demais Se não estás mais ao meu lado Dói demais Porque estou apaixonado Eu porque estou a sofrer Eu não sei o que fazer E dói demais Dói demais Dói demais Estou apaixonado E não sou o que responde Eu porque estou a perdido E dói demais Dói demais Dói demais Dói demais Porque estou apaixonado Eu porque estou a sofrer Eu não sei o que fazer E dói demais 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 Dói demais